Os vídeos estão fazendo o maior sucesso na internet. Um deles chegou a bater 20 milhões de visualizações. Carismático e criativo, Vitinho, ou Victor041, como é conhecido no TikTok, viralizou na rede social com vídeos que mostram a expectativa versus a realidade dos salários dos curitibanos. O que você trabalha? O agronegócio. O agronegócio, quanto você ganha por mês com a sua profissão? É cerca de cima de 3 mil reais. Caraca, meu. Tá bem, então? Graças a Deus. Aí sim. Ele aborda estudantes e pessoas aleatórias no meio da rua, em feiras e até em festas da capital. O modelo do seu Fusca? É um Fusca 64. 64? 64. Quanto que ele tá valendo? Puts, cara, eu já gastei uns 60 mil nele. Vitinho é de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Antes de virar influencer, ele trabalhava como o recriador infantil. Foi em outubro do ano passado, com um vídeo mostrando como ele se transformava em um dos personagens que o jovem começou a bombar na internet. Ele se assustou um pouco no começo porque eu cheguei virando mortal. Mas olha como ele ficou feliz com a presença do Homem-Aranha. Ele chega pro lado de felicidade. Daí aquele vídeo viralizou e eu comecei a fazer vídeos de outras coisas. E aí um que outro também já tinha viralizado e continuei fazendo. Só que agora eu tô mais nesse nicho de entrevistas e tudo mais. Depois disso, o Victor não parou mais. A produção de conteúdo virou trabalho. Hoje, já são quase meio milhão de seguidores. E os vídeos virais abordam diversos temas. Neste gravado na rua 15 de novembro, no centro de Curitiba, por exemplo, Victor pede um abraço pra quem passa por ali. As reações são bem interessantes. Pode me dar um abraço que eu tô me sentindo mal? Claro, meu parceiro. Valeu, meu cara. Tá tudo certo, irmão. Valeu, Pia. Porque eu não te coloco que vai dar certo. Valeu, irmão. Sucesso pra você. Ô, moça, licença. Tudo bem? Ô, eu queria te falar que eu tô num dia muito triste. Você me dá um abraço? Hoje não. Hoje não? Valeu. Obrigado. Juliane foi abordada por Victor quando voltava do estágio. A pergunta era, quanto de 0 a 10 as jovens achavam outras mulheres bonitas? Depois, elas tinham que se autoavaliar. Quanto que você acha ela bonita de 0 a 10? 10. E você? Oito. Oito. Você acha que outras pessoas vão te dar oito? Não. Quanto você dá de beleza pra essa moça de 0 a 10? 10. Todo mundo me mandava, nossa, Ju, você tá famosa. Gente da família, da faculdade. Todo mundo me mandava o vídeo. E já faz um mês que vocês gravaram. E até agora você recebe? Sim, inclusive recebi semana passada. A estudante conta que a autoestima dela mudou depois do vídeo. Te ajudou então aí, tua autoestima agora tá nota 10? É, acho que sim. E hoje a gente tá aqui no Parque Bariguí porque a gente veio acompanhar um dia de gravação com ele. O Vitinho tá aqui do meu lado. Me conta, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Tudo bem, Juliana? A ideia de hoje é a gente sair pra trocar uma ideia com pessoas aleatórias aqui no parque pra gente poder fazer um conteúdo bem legal aí pra galera. Isso aí a gente vê na hora como é que faz. E na hora você decide o tema? A gente decide o tema antes, mas às vezes dá vontade de fazer algum em específico e a gente vai lá e faz. Por exemplo, a galera andando aqui você já vê alguma coisa que te inspira? Ah, vejo. Dá pra fazer vídeo sobre cachorro, sobre com o que você treina, com o que você trabalha. E hoje a gente vai decidir na hora que a gente vai fazer daí. Victor vai com a equipe de filmagem dele e a gente fica de longe. Na primeira abordagem, ele já é reconhecido. Olha, é o seguinte, hoje a gente vai aparecer no TikTok na Rede Massa. Vocês querem aparecer na Rede Massa? Manda um recado aí pra quem é jovem e não consegue se exercitar aí por preguiça. Gente, se exercitem, faz bem pra saúde. Eu não faço por puro sedentarismo, mas é importante. E o papo com a galera no meio do parque não para. Cara, quantos anos você tem? 72. Caraca, você tem 72 anos e tá num estado maravilhoso. Não é só o cabelinho na régua que te deixou bonitão. Seguinte, manda um recado aí pra quem tá na tua idade e não tá treinando. Olha, depois de uma certa idade, precisa fazer exercício físico. Vamos caminhar, vamos andar. Pode caminhar. Porque o que interessa o resto não tem pressa. Caminhar, caminhar. Você na terceira idade, na meia idade, jovem. Bora pra frente. Como é que foi dar a entrevista pra esse garoto aí, hein? Rapaz, eu achei ele bem esperto aí. Eu falei, esse garoto aqui é gente fina. Tamo junto. Tamo junto. Agora a gente vai sentir na pele o que o Vitor sente. Aliás, a gente já sabe, né? Porque a gente vive entrevistando gente por aí. Né, Vitor? É verdade, mas assim, não é todo mundo que gosta de conversar. Eu já tenho um alvo ali, ó. Tem uma família olhando pra gente. Vamos tentar? Aí, cara, você tá feliz aqui hoje? Tô demais. Por quê? Porque eu gosto da natureza, gosto de viajar e gosto de conhecer a vida da minha família. Traz uma felicidade pra gente também. Ver o que a gente gosta de fazer de verdade. Outras pessoas também gostando do nosso trabalho. Então, isso é um incentivo ainda maior pra gente.